A vinha 17 que tá tocando, se você não gostou, pega o rodoanel e foda-se Relaxa a buceta mulher, relaxa a buceta mulher, relaxa a buceta mulher Que eu faço o que você quer E caralho essa é foda Por isso é o cara a buceta, hoje eu vou cober você tá A vinha da 10x, 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 10x A vinha da 10x, 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 10x Pega o rodoanel e foda-se Relaxa a buceta mulher, relaxa a buceta mulher Agora, sequência da mula feia Relaxa a buceta mulher, relaxa a buceta mulher Na boceta, na boceta, tacana, tacana, na boceta Na boceta, na boceta, tacana, tacana, na boceta Afinhando a 10x, 10x, 10x Taca na boceta, tacana, 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 claque A piada é 16, 16, 16, 17 Pega o rodoanel e foda Relaxa a buceta mulher Agora, sequência da buzla é feia Relaxa a buceta mulher Relaxa a buceta mulher Relaxa a buceta mulher A buceta, a buceta Takana, takana, na buceta A buceta, a buceta Takana, takana, na buceta